Bom dia, hoje é terça-feira, 14 de fevereiro. Eu estou aqui na Avenida Brasil, na Avenida Beira Arroio, vou mostrar um fato positivo e outro negativo. Positivo, a Secretaria de Obras começou a fazer a limpeza, a manutenção da avenida. Nós já tínhamos mostrado a quantidade de mato que já estava crescendo e já tínhamos até feito um pedido via ouvidoria que foi publicado na página. Fato negativo, essa bacia de detenção aqui que foi criada, ela está sem nenhuma manutenção. Vejam que o mato está tomando conta. Isso aqui influencia muito quando o arroio fica cheio. Tem que ser uma área plana, limpa. Plantaram árvores, tudo bem, isso aqui é correto. Mas o mato tomando conta, isso aí dificulta mais o avanço da água dentro da bacia. Ou seja, o nível do arroio vai sumir mais até conseguir tomar conta de toda a bacia. E isso pode acarretar problema aqui na transposição do arroio esteio. Isso aqui é um fato que vai gerar um pedido via ouvidoria e que vai ter que ser arrumado, pessoal. Porque isso aqui é a segurança de toda São José. Hoje é terça-feira, 14 de fevereiro. Hoje é terça-feira, 14 de fevereiro.